muito boa noite boa noite guerrilha estamos aqui com a presença ilustríssima dele o homem veio o homem veio colando aqui com a gente, Thiagson muito, muito obrigado pela sua presença mano, tamo juntasso valeu demais, e a gente vai começar com eu dando esse espaço pra quem ainda quem acompanha mais a Rádio Guerrilha e não tá tão ligado no trampo do Thiagson eu queria que você trocasse uma ideia com a galera aí Thiagson, obrigado por colar tamo junto, seja muito bem vindo e a casa é sua meu querido ô que delícia vamos fazer uma surubinha nessa casa aí bora, bora é agora mano, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar do trampo de verdade e principalmente pra uma galera que talvez não conheça e que espero que goste do trampo, teve uma vez mano, que eu tava no centro de Santo André e aí parou um maluco roqueiro, metaleiro falou, ô, gosto muito do seu trampo e eu acho que o que você fala é o que eu sinto também no meu meio então acho que apesar de eu ser conhecido por falar de funk tá fazendo um doutorado sobre funk na verdade eu toco em questões que são maiores do que o funk né e que tão em outros ambientes também então espero que contribua aí pra audiência muito bom, com certeza com certeza a gente sempre troca uma ideia sobre as questões materiais né que tão ao redor de todo mundo que para pra fazer música e o quanto isso é fundamental pra comunidades que tão se formando independente assim especialmente na classe mais baixa na classe pobre sempre quando a gente se organiza pra fazer música sempre a gente tem que respeitar muito essa tradição né e entender muito bem essa tradição de onde isso vem então é muito legal ter você com a gente e de novo assim acho que tem muitos diálogos que a gente pode fazer de fato com qualquer estilo que a gente tenha especialmente sendo feito por qualquer pessoa assim né que não seja dentro do mainstream até mesmo dentro do mainstream existe muito desse debate Tiagoson a primeira coisa que eu vou te perguntar velho e isso vai até vou deixar aqui pedido pra todo mundo que tá assistindo no canal do História Pública o canal de cortes de História Pública o Ian queridíssimo Ian fez uma entrevista com o Tiagoson lá vocês tem duas horas de papo o Tiagoson falando muito sobre várias coisas especialmente né a força da branquitude em diversos aspectos aí da produção cultural do estudo e tudo mais e aí nessa conversa vocês falam sobre você cita né a polêmica do Surubinha de leve e o fato de essa ter sido uma música que o Spotify baniu algo que a gente sabe que demanda um trabalho muito grande ali de pessoas por trás da plataforma pra falar não tem que banir e tal e a plataforma que é mais é que se foda e não chegar nem perto disso quando a gente tá falando de sei lá de sexo explícito por exemplo em outros estilos e o quanto isso é problemático até pra uma própria galera da esquerda então eu queria que você falasse um pouco sobre a celeuma em si assim eu queria te ouvir um pouco sobre isso pode crer então mano essa polêmica do Surubinha de leve é um exemplo que eu sempre uso em aula que acho que foi uma das últimas músicas assim de produção de putaria que foi cancelada e que foi realmente censurada pelo Spotify e causou muita polêmica e tal e bom nessa época eu já tava já tava pesquisando funk não lembro se eu tinha concluído mestrado enfim né já tava pensando não só vivendo o funk mas tendo essa vivência acadêmica do funk o que e desde essa época mano eu sempre estranhei bastante esses discursos primeiro assim eu estranhei uma coisa a letra Surubinha de leve não é tão diferente de muitas outras produções de putaria agora por que principalmente em baile de favela assim agora por que que o Surubinha de leve foi escolhida como como uma uma música cancelável e quando eu falo desse cancelamento eu me refiro também a setores de esquerda né pessoas progressistas e tal com discurso legítimo com discurso de luta por causas feministas e antirracistas e tal mas um cancelamento muito muito violento e eu sempre falo como educador quem educa não cancela parceiro não é chegando na voadora que você vai é tentando entender como é que a pessoa chegou onde ela chegou e esse tentar entender é também um exercício de autocrítica e de humildade porque se a gente tenta entender a estrutura a gente vai saber que todos nós podemos estamos passíveis de sermos racistas homofóbicos e machistas porque a estrutura é assim então é preciso ter essa humildade então mano eu estranhei várias paradas e aí eu usei essa e estou usando até hoje apesar de ter passado um tempo num curso que eu dei esse ano e teve uma aula só sobre Surubinha de Leve uma aula de duas horas só sobre essa música então assim primeira coisa isso não é uma opinião do Thiago isso é uma reflexão coletiva baseado no diálogo com as mina preta feminista do funk baseado em outros pesquisadores o Thiago Casarim um xará da área da música também acho que ele é professor em Minas Gerais acho que ele é professor da UFMG atualmente ele escreveu um artigo sobre isso sobre esse cancelamento do Surubinha de Leve e ele brincou com o título desse artigo ele brincou com a música da Jojo Toddinho Que Tiro Foi Esse e ele fala Que Tiro No Pé foi Esse quando os setores progressistas fazem da canção um crime então ou seja eu tô baseado num contexto social não é uma opinião do Thiago só assim e gosta de esses não é nada que você tirou da orelha ontem é não é esses bagulho monarque assim ah eu acho que tem que ter um partido nazista porque eu acho sabe não é essas porra mano a gente se preocupa com a produção do conhecimento e o conhecimento ele é produzido socialmente então o que eu tô falando é fruto de um diálogo e de um diálogo com pessoas do funk e que desconfia muito desse cancelamento da esquerda mano então acho que eu já parto desse princípio e tem muita é que eu na verdade quando eu tentei falar muito brevemente desse caso do Surubinha de Leve dessa polêmica porque a gente já tava no final da entrevista com o Ian eu tentei ser meio rápido e aí você tenta ser meio rápido você acaba a galera usa isso só pra te fuder né é porque não tem como expor na profundidade né mas basicamente é isso mano eu acho que é a questão é complexa eu tô em diálogo com outras pessoas e a gente tem que entender que o subgênero putaria ele é um subgênero diferente do funk consciente que tem uma letra longa uma narrativa ali o funk putaria ele trabalha com palavras curtas com refrão repetitivo ou seja 99% das letras você não sabe é uma descrição das relações sexuais e uma descrição tão curta que você não tem se você quiser fazer uma investigação criminal né você não tem elementos suficientes pra dizer que aquilo foi sei lá um estupro ou alguma coisa né sempre é meio vago só que no caso das produções de putaria tem sempre um elemento que comprova um consentimento na relação sexual e tem um outro artigo também do Gegel Buquerque que ele falou do da música Baile de Favela porque também a música Baile de Favela na época 2014 2015 ela foi colocada nesse contexto ah ele falou assim alguma coisa que até esqueci né vai fuder com a chota dela ele falou alguma coisa e todo mundo já levou isso pro lado do estupro peraí gente todo mundo esqueceu um detalhe que ele coloca que dá a ideia de consentimento ou seja ela veio quente hoje eu tô fervendo até porque quando a gente analisa as diversas produções de putaria a gente percebe que o desejo sexual da mulher é um elemento atrativo pro homem ou seja o cara fica mais excitado percebendo que ela tá que a mulher quer então tem essas coisas ou seja a música vem desse contexto do conceito de produção de putaria voltado pros bailes de favela e é assim não dá pra você tirar ela desse contexto um contexto que fala muito pouco tudo bem ele falou taca a bebida depois taca a pica e abandona na rua tá mas a gente consegue tirar mais alguns elementos que talvez possam trazer uma ideia de consentimento talvez assim a letra é muito breve então tem esse primeiro dado outro ponto também e aí a gente volta pros lugares de fala as pessoas que mais problematizam isso na esquerda são pessoas que não tem muito a vivência de periferia eu também falei sobre o surubim de leve num capítulo do meu livro aqui eu até fazer um marketing até separei faz não verdade nossa me desculpa por não ter falado gente livro do Tiagson faz o marketing que você quiser agora você não tá mas o outro que você tava era só o modelo né agora é o livro o livro mesmo o que eu tava antes era o boneco que é o que a gráfica manda pra revisão quer dizer que não é a versão definitiva ainda agora é o nasceu pô tá aí nascido agora é o definitivo olha aí porra do caralho velho da hora demais e aí mano tem um capítulo nesse livro que eu falo sobre surubim de leve também e na verdade a gente tem que pensar como nascem essas polêmicas sobre funk elas são criadas tipo com o sucesso da música a música ganhou um sucesso as pessoas ouvem e criam polêmicas elas são uma criação sei lá de jornalistas que não conhecem a periferia não tem relação com a periferia estão muito distantes daquela realidade é normalmente influencer jornalista pessoas que estão numa certa condição de vantagem social e não tem aquela vivência de periferia e no fundo o meu ponto é quando a gente está num baile de favela uma letra como essa é só mais uma letra entre tantas outras e eu vou falar que mano se quem é de esquerda e gosta de problematizar esse tipo de letra tem letra muito pior muito pior e eu não estou falando de letras de produções antigamente porque antigamente não se problematizava como a gente problematiza hoje então esse argumento do tipo ah mas no passado o cara falava altas atrocidades só que no passado a gente não problematiza quanto a gente problematiza hoje mas hoje no funk tem letras muito piores que eu não vou falar porque senão os caras vão começar a criar polêmica é verdade é verdade mas tem letras muito piores mano e tipo assim aí eu dou o relato também eu conto uma história pra gente entender um pouco esse lugar de como é que eram os desentendimentos entre homens e mulheres quando eu estudava em escola pública pode crer pode crer um dado importante claro e aí mano a gente vê a maneira como os homens falavam com as mulheres era uma maneira profundamente violenta e machista muito só que as mulheres das periferias já lidam com esse com essa violência há muito tempo a Sueli Carneiro falou no podcast do Mano Brown que ela reagia ao racismo batendo nos caras pode crer e eu também vi muito isso de mina batendo porque tinha muita violência dos homens em relação às mulheres de xingar sua puta sua chupa rola do caralho era assim a escola pública que eu estudei na oitava série mas era tipo cadeia era cadeia não tinha aula o bagulho era louco aquela pulação de muro ou seja pra uma mina de quebrada de periferia uma letra como essa não vai assustar então o que me parece é que essa polêmica foi criada por pessoas que estão numa posição de vantagem social e privilégio que diante de uma letra como essa não conhecendo a realidade do periferia fica ai meu Deus estou chocado sabe está analisando isso de um lugar que não tem nada a ver com o lugar do qual a música se refere ou pelo menos com o diálogo que a música estabelece sim e eu não estou também querendo dizer que as coisas devem ser assim claro que você deve naturalizar esse tipo de violência que as mulheres devem naturalizar não é sobre isso é a gente tentar entender novamente o que faz as pessoas agirem como elas agem com exercício de humildade sem julgar mano é um bagulho muito arrogante viado porra você fica julgando os outros você assiste um vídeo no youtube você fica ah está errado é machista homofóbico porra mano o mundo é machista pessoas pretas são racistas gays são homofóbicos a porra da estrutura é assim então a gente tem que ter a humildade de fazer de entender esse caminho e acho que quem se dispõe a entender tem maior poder de ação na realidade então assim mano eu também não consegui falar profundamente mais sobre essa questão de soruminha de leve mas acho que é basicamente tudo isso ah pode ficar à vontade pra gente expandir porque eu acho que o assunto é interessante assim existe a gente aqui no canal a gente sempre fala de interferências externas assim a música que sempre estão ditando como que a música deve ser e deve não ser e esse parâmetro do funk eu acredito que ele seja muito normativo existe uma intenção da sociedade que não é necessariamente algo que tem a ver com o interesse de quem de fato escuta funk de quem de fato produz funk mas sim uma visão muito branca da sociedade que observa isso de cima de uma torre assim uma coisa meio né tipo ó aqui essa música representa algo que é inferior assim algo que não é tão evoluído quanto algo que é mais primitivo e aí em cima disso e até te perguntar assim no caso a gente tem uma aproximação constante e direta não é eu não tô falando aqui do caso da Nita em específico mas de MCs de fato que estão muito muito próximos do funk e a gente sabe que o mercado sempre olha pra isso com olhares interesseiros digamos assim e aí eu queria saber como que você vê esse diálogo entre o que de fato rola no funk assim no baile e tal e o que a gente observa chegando nos meios mais mais dominados pela branquitude digamos assim pode crer então mano é muito interessante isso as tendências começam nos bailes de favela pra dar um modelo assim também de uns anos atrás os 150 BPM que tocava nos bailes do Rio e aí com muito tempo de atraso levando em conta que o funk é uma coisa que a cada final de semana é um hit nos bailes de favela toda hora muda muda corte de cabelo muda vestimenta muda várias tendências e tal levando em conta que o funk é essa coisa que tá mudando o tempo todo com um tempo de atraso a música 150 BPM chegou ali na época ainda era com Dizila e tal então as tendências começam nos bailes de favela e são não sei se são apropriadas não sei se o termo apropriação é um termo é um termo interessante porque assim o funk também se apropria de muita coisa no sentido de que tem música clássica tem várias paradas tem muitos samples mas a questão é o oportunismo você tornar isso um produto mais vendável pra atender outras classes sociais o que é muito complexo porque isso acaba perdendo o significado de resistência isso acaba perdendo a rebeldia eu fico muito preocupado no dia que o funk se legitimar e tudo aquilo que eu falo e outros pesquisadores falam deixar de ser um bagulho que impacta a sociedade pra virar tema de provinha de vestibular eu fico muito preocupado com essa porra eu falo mano no dia que isso acontecer já era eu vou eu vou pra outro estilo musical uma galera do rap se sentiu muito pouco representada com os movimentos mais recentes numa ideia de tipo cara o rap tá deixando de ser o que ele era eu me lembro de uma entrevista que eu vi foi do próprio salvador ele explicando porque que por mais que ele seja MC de rima ele não foi pro rap e pro funk era muito uma decisão de o rap não tava mais na quebrada ele não tava mais presente ao meu redor rap era uma parada muito mais quando eu tava falando de coisas mais antigas agora quando eu ia no rolê com a galera era funk mano tá ligado essa é a linguagem da favela não é mais infelizmente não é mais o rap como era lógico que ainda tem muita resistência mas esse foco de resistência foi muito interessante agora que você falou porque de fato juntou essa informação na minha cabeça ele é um cara que faz um funk mais consciente e tal mas tem essa pegada do cara pegar e falar assim porra não tá aqui o estilo não tá mais aqui mano eu sinto que tá eu sinto que tá mudando isso eu vejo eu tô vendo o rap mais presente assim é né o pep o trap também mas de fato mano o que pega é funk funk consciente putaria nos bailes é isso até esqueci a pergunta que você tinha feito aqui brisando nessa questão não era sobre esse contato entre a galera que tá mais a galera que tá próxima do som de fato como ele é feito e onde ele é feito e a galera que tá chegando no mainstream e como o mainstream faz um certo na verdade é uma opinião uma pergunta pra você se você acredita que nesse processo existe algum tipo de vou usar um termo existe uma visão higienista por parte da indústria acho que isso talvez coloca a coisa de uma forma mais interessante assim se você observa desse jeito ou se não ah mano essa coisa de versão light nessa coisa de fazer uma versão light de você adaptar um produto original que saiu de um baile de favela pra um certo público é complicado mano é complexo porque a rapaziada do funk quer ganhar grana e ganhar grana não significa que a pessoa é uma pessoa capitalista filha da puta né o liberal de direitos significa que a pessoa quer melhorar de vida material porque é uma carência mano é uma carência que é ancestral inclusive a gente precisa pensar eu tava vendo uma alguma pesquisadora assim preta falando sobre isso ela tava falando assim que mesmo pessoas pretas de classe média que estudaram escola particular a vida toda o bagulho é diferente porque o pai dessa pessoa foi um fodido o avô foi escravizado então não é igual sei lá o cara que o cara playboy branco que estuda no Dante Alighieri que tem o avô bisavô mano tá maluco então nunca nunca vai ser igual então tem uma carência ancestral por melhorar as condições de vida o que é legítimo então e a rapaziada acaba fazendo essa adaptação também mas o que eu tô sentindo é que isso essa coisa de versão light tem perdido um pouco não é uma coisa tão necessária assim tá ligado e o tiktok mudou bastante isso porque antes tinha essa coisa do Kondzilla uns anos atrás há pouco tempo atrás de fazer a versão light e aí o tiktok começou a viralizar nas dancinhas até dancinhas entre adolescente criança as versões mais pesadas que tocam no baile e nossa pode crer e então tem isso então isso por um lado é interessante que você fala caramba não é mais preciso censurar a música inclusive a gente fala de versão light mano mas a história do funk o funk já começou nas primeiras gravações no final de 80 e 90 sendo censurado tem um exemplo famoso que é o melô da mulher feia né do de Malboro que ele fala olha já tem racismo tem vários bagulhos errados ele fala mulher feia cheira mal como rubu só que todo mundo que frequentava o baile e essa melodia é uma paródia de uma música norte-americana por isso se chama melô eram as paródias todo mundo que frequentava o baile cantava mulher feia chupa pau e dá o cu só que mano você ia registrar isso numa gravação no final dos anos 80 ia ser ia dar pra registrar mas ia dar um puta melhor e os caras tentando popularizar o estilo e tudo mais também tem essa ideia estratégica de mano é um tiro no pé se a gente registrar desse jeito assim e aí lógico tacar racismo em cima pelo tempo a separadora não ajuda mas ainda assim na época a estratégia dos caras é uma forma de fazer a parada ser lançada é mano é muito louco isso no capitalismo aí vocês podem brisar que vocês vão ter mais repertório aí do que eu pra falar mas se você for muito radical ou você tem que tomar o estado pegando em arma e ser radical ou se você não conseguir enfrentar totalmente o sistema você tem que fazer essas malandragens tá ligado de ir se adaptando mas dando um pouquinho ali favorecendo se favorecendo favorecendo a elite é o que o PT faz e acaba sendo você acaba indo pra direita isso é verdade isso é verdade e tem uma coisa que você falou também na conversa do Ian que seria legal se você quiser expandir que é o quanto essa carência às vezes se remete à ostentação por exemplo e muita gente julga a coisa da ostentação de uma forma muito pesada muito forte tipo ah tal consumismo e tudo mais até galera da esquerda quando na verdade deixa de observar esse dado importante o dado de que aquilo tem uma conexão mesmo com as pessoas e com o pessoal daquela quebrada e também uma ideia de se autoafirmar eu queria te ouvir expandir um pouco sobre isso que eu sei que você tem muito a dizer porra mano é muito louco eu acho que já começa que normalmente uma coisa que a rapaz do rap também fala vários MCs também é que a ostentação é só quando o pobre tem bens caros quando você vê um playboy nunca é ostentação já é esperado que esse lugar então eu acho que a ostentação por mais que tem esse bagulho essa contradição por mais que que você acabe de fato colocando mais lenha na fogueira do capitalismo que oprime as pessoas isso é um fato isso é real que é a crítica que a esquerda faz não ostentem funkeiros favelados vocês estão alimentando o capitalismo que oprime vocês não faz sentido é porra é foda é e muitas vezes quem fala isso são pessoas que já estão entediadas com os próprios bens materiais tem esse bagulho também isso é verdade isso é verdade então tem essa falta de perspectiva do qual é o impacto subjetivo a gente também não quando a gente fala de política a gente generaliza para as questões sociais a gente não pode esquecer o psiquismo da pobreza qual o impacto psíquico de você ter vivido a sua vida toda com bens doados de você nunca ter podido comprar de você sempre pegar de alguém cueca meia qual o impacto disso de você pegar a coisa do lixo o impacto e novamente é uma carência que a gente está falando de um indivíduo mas é uma carência ancestral o que os bens acabam representando no psiquismo dessa pessoa tem isso mas também tem a questão do racismo o funk sendo o som de preto a gente não pode ignorar a questão racial e a gente pode entender que os pretos as pessoas de favela sempre precisaram pretos e pretas ter muito mais para se diferenciar para dizer eu não sou mais um preto fudido você precisa ter muito mais do que o branco e já começa esse muito mais lembrando em um período da nossa história da escravidão que você tinha pretos libertos e pretos ainda escravizados nesse momento o sapato era o que fazia a distinção então ou seja você tem um bem material que vai diferenciar o escravizado o preto fudido do fudido que está escravizado e o preto que já está liberto já está melhorzinho então é necessário bens materiais para marcar essa essa distinção social enquanto que o branco não precisa disso e aí você vê uma uma pessoa como o pose do rodo se ele tiver de chinelo havaiano no calçadão sem corrente de ouro sem nada será que ele vai ser visto do mesmo modo do que se ele tiver cheio de ouro claro que vai ter o preconceito vão olhar e vão falar é bandido só consegue esse tanto de ouro roubando como se o dono de qualquer empresa não conseguisse aquele lucro absurdo só conseguisse roubando mas enfim tem esse detalhe a gente sabe que rola muito roubo muito favorecimento dentro do mercado da música mesmo tanto de banda e artista especialmente internacional que é tão favorecido pela grana para bater aqui na nossa porta por exemplo exato mano então vai ter esse preconceito e às vezes isso pode chamar atenção até para o enquadro policial então é até perigoso essa ostentação de fato é então tem esse dado também que a gente pode a gente não pode esquecer quem está ostentando isso muitas vezes na história da favela na história a gente vê que a ostentação é uma coisa perigosa também mas enfim hoje no nosso mundo atual se a polícia chegar no cara que está cheio de ouro vai até chegar mais no sapatinho até se chegar no sentido preconceituoso achando que é bandido dono do morro e tal vai chegar mais no sapatinho porque vai falar opa peraí esse cara não é qualquer um ele tem dinheiro é e aí ele pode me fuder enquanto policial então não vou fuder com ele é meio que isso o cara não pensa tipo nossa pessoa honesta o cara pensa assim não com esse aqui eu vou me fuder então nem vou mexer tipo o que é isso mas enfim e é isso mano e acaba que porra eu me lembro tem um vídeo que eu fiz recentemente sobre essa coisa da ostentação uma perspectiva racial da ostentação e aí nesse vídeo tem uma música de um cara que inclusive até esqueci o nome dele mas ele é ele tem o sobrenome de um famoso compositor brasileiro também de música clássica e ele faz uma letra basicamente falando isso não ostentem vocês vão ser mais explorados vocês são alienados você vê eu odeio essa esquerda mano que tá sempre apontando pra favela e falando vocês são o problema vocês são o problema no fundo é isso e aí você você olha mano é a gente pode esquerda e direita aparentemente tem um discurso diferente em relação às causas políticas em relação ao social mas no caso do funk é onde a coisa você fala mano parece que vocês se juntaram tá ligado aquele meme que tem as espadas que todo mundo todo mundo coloca as espadas é isso porque no fundo os dois estão apontando a esquerda e a direita falando vocês são o problema vocês são o problema vocês são o funkeiro favelado é foda é isso que é foda é foda tem alguns personagens que são mais famosos tem uma galera que fala que é mais apegada a isso me vem a cabeça pessoal mais intelectualizado eu não vou falar os nomes da faculdade que a gente fez mas por exemplo eu sei que você citou isso no Ian do Safatle por exemplo que é um cara que tem uma visão muito turpe é um cara de esquerda respeitado muito tempo atrás já na época que a gente entrou na faculdade que eu entrei na faculdade ó o Safatle tá ligado o cara que manja pra caralho de adorno e o cara tem esse tipo de posicionamento posicionamento muito calcado no preconceito é mano assim eu vejo que o Safada as pessoas de esquerda que eu acompanho pessoas muito foda compartilham coisas do Safatle eu acho que e aí eu não conheço profundamente o que ele diz sobre as questões políticas não vou atrás porque essa questão musical já me deixou com o pé atrás mas ele parece que tem uma análise interessante assim da sociedade agora quando se trata de música o bagulho é feio e aí mano a gente precisa lembrar isso o Safatle é um cara que estudou música e compõe inclusive música de concerto e por que que talvez ele seja tão conservador assim porque ele passou pela máquina racista do ensino musical e aí naturalmente ele vai ter esse julgamento como ele falou no programa Metrópole quando ele escreveu um artigo para a Folha de São Paulo uma coluna com o título o fim da música isso causou polêmica e ele disse no programa Metrópole logo depois dessa polêmica que o funk e o sertanejo tem uma são gêneros de uma miséria musical absoluta que horror né mano que quando você faz um comentário desse tá ligado quando você aponta um dedo tem três apontado para você parceiro cadê a autocrítica do Safatle aí é foda e como falar de técnica né a gente que estudou tal assim tipo porra o tanto de parâmetro que você tem que controlar o tanto de coisa que você tem que saber o tanto de música que você tem que entender para montar beat por exemplo beats difíceis de serem montados beats com vários elementos a gente na live aqui não sei exatamente até se você quiser falar sobre esse estilo mas a gente tem falado um tanto de funk em algumas coisas assim e tal especialmente artistas daqui tipo da Vic Nipe cara como o bagulho é tenso de treta mesmo os beats são muito difíceis de serem produzidos os elementos que os caras pegam tem muito elemento que vem da televisão muita coisa e eu estou ligado que no funk isso é também muito presente eu queria te ouvir falar sobre isso para a galera que está aí no chat até é importante eu dizer a gente fez o Nesp o Tiagson fez o Nesp também e na Unesp a gente teve um contato muito direto com o ensino completamente europeu assim completamente digamos assim muito próximo do que seria a teoria musical que é ensinada na Europa e tal mas muito com esse viés e a gente teve que aprender nas matérias lá coisas de teoria musical que pô sei lá série harmônica uma porrada de coisa e dentro dessas tecnicidades a gente acaba descobrindo o quanto o bagulho é treta mano para mexer e para manjar de mexer muito bem de parâmetro e timbrar o que os caras manjam de timbre assim é bizarro isso falando da galera que está no funk e eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso assim como que você enxerga essa visão contraditória de pessoas não só da esquerda mas da galera da música citando sei lá Vinheteiro Registadeu mas quem tiver aí na sua memória mas o que você observa como você enxerga essa contradição na galera que fala isso é muito simples pode crer primeiro tem esse equívoco de você achar que a coisa tem que ser complexa para ser boa sei lá a arte ela não é uma engenharia tá ligado que sei lá o melhor carro é o mais complexo talvez o Tesla o bagulho é muito mais complexo do que um Fusca um avião de hoje é muito mais complexo do que um avião do passado enfim a arte não trabalha dessa forma a arte é arte ela não é essa tecnologia funcional então já começa errado você achar que o bagulho precisa ser complexo para ser bom mas mano isso é fruto de uma visão estética que eurocentrada e de uma visão muito racista tem um na pandemia tem um musicólogo norte-americano um cara preto que ele começou um artigo dizendo o Philip Ewell ele começou um artigo dizendo a teoria musical é branca e aí mano isso causou uma polêmica entre os musicólogos tem aquele youtuber famoso de música Adam Nelly Baita vídeo também mano que inclusive o Adam fez um vídeo falando todo baseado na pesquisa do Philip Ewell e ele colocou a legenda music classical music is racist racist acho que é isso aí mesmo e aí mano ele teve que trocar o título também ele deu uma polêmica lá na época caralho então a educação musical quando o Philip Ewell fala que a teoria musical é branca ela não é branca só na forma de ensino ela é branca nas pessoas que estão lá e lembrando uma coisa como tem um filósofo um pensador nigeriano Baila Colomar que ele fala assim a branquitude não são pessoas brancas a branquitude é um sistema que captura a mente das pessoas captura a mente das pessoas brancas e a mente das pessoas pretas e esse nigeriano fala a Nigéria é uma nação preta 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 só que ela é uma das mais brancas que eu conheço porque ela está tentando ser os Estados Unidos por exemplo a branquitude é essa postura que você tem material com a vida então assim mano quando a gente fala da branquitude quando a gente fala do ensino musical a gente sabe mano que primeiro que quase não tem pessoas pretas na faculdade de música e quando tem isso não quer dizer nada porque o ensino ele é na verdade uma máquina de embranquecer as pessoas como aconteceu comigo é tive muita vergonha de ser quem eu era de ser quem eu sou assim né hoje eu tenho vergonha de ser quem eu era então é isso então a gente também tem que ficar ligado nessa forma de ensino nos ídolos você não vê um cara preto nos livros de teoria você não vê um autor preto você não vê uma mulher e quando você vê mano é isso que é foda a estrutura é tão filha da puta que quando você vê a pessoa já está completamente embranquecida e meio que não adiantou muito tá ligado ela ser preta ou uma musicóloga mulher porque a máquina fudeu a pessoa já escreve com aquilo meio que viciado já vem com aquilo de fábrica a parada é e eu vou falar pra vocês com uma parada que eu nunca falei mano mas vou me sentir à vontade pra falar uma coisa que eu acho que tem acrescentado bastante na minha vida na minha pesquisa acadêmica inclusive é estar longe da universidade tá longe concretamente porque no doutorado a gente não vai tanto mas tá assim conviver com outras pessoas o meu afeto a minha vida afetiva não tá em pessoas da faculdade então ter essa distância é ótimo pra você conservar a melhor coisa que a universidade tem que é a autocrítica que você vê eu tô nela mas tô criticando ela pode crer pode crer caralho pode crer assim te ouvindo falar disso que nem eu falei tem coisas que por a gente ter estudado na mesma universidade me identifico bastante e assim é foda porque essa relação com a universidade é uma relação complexa já que a universidade já tem um recorte de classe universidade pública por exemplo existe um recorte de classe lógico as políticas de reparação são sensacionais e precisam ser feitas tipo cotas e tal mas tem um recorte de classe eu me lembro muito disso também me lembro de chegar na facul e a galera fala que tinha por exemplo instrumentos como piano em casa caralho nunca tive um piano nossa piano é muito chique é uma coisa que sei lá na minha época não tava na minha cabeça assim saca de tipo caralho as pessoas tem isso em casa quanto custa um bagulho desse tá ligado que porra é essa que tá acontecendo assim mano que isso velho tá ligado isso é uma parada muito forte de perceber dentro da universidade pública que na verdade eu tava tendo um contato muito mais próximo com gente mais mais rica mais classe média alta tal saca nesse contato e lógico a gente faz amizades muito legais tem uma galera que eu guardo no coração até hoje mas o ambiente universitário especialmente na relação com professores e tal é sempre muito difícil por conta dessa questão institucional mesmo da galera não querer misturar as coisas ô mano é isso mesmo na minha experiência ter passado na Unesp ter estudado lá foi um bagulho que foi um ritual de passagem na minha vida porque eu acho que foi ali que eu furei a bolha entendeu é pode crer pode crer pode crer a gente se você quiser falar sobre isso porque a gente até conversou um pouco antes né o fato de a gente ter convivido a Tati acho que entrou no mesmo ano que você eu entrei um ano depois a gente se trombou muito por ali e eu vi esse processo eu me lembro até hoje assim que você até tinha lançado um livro de análise acho que era de Berg eu não me lembro e aí a partir disso depois você lançou esse livro você fez você participou e tal de alguns concertos que eu cheguei a ver e aí depois de um certo tempo assim eu te vi de novo na universidade não sei se você ficou afastado e tal ou eu fiquei afastado eu faltava pra caralho mas quando eu te vi depois de um certo tempo tá ligado virou um ano assim e aí eu te vi todo diferente e eu queria saber de você assim se você se sentia à vontade pra abrir como é que foi esse processo e o que você observou você já tá falando muito disso né mas queria que você falasse sobre sobre essa mudança e o quanto ela foi fundamental assim pra você então mano acho que quem pegou a minha fase do começo da faculdade e o final pode achar que eu mudei mas na verdade o que aconteceu comigo foi que eu mudei quando eu comecei a estudar música porque eu era uma pessoa normal inclusive eu sempre gostei de ter de pesquisar umas paradas diferentes pra usar de roupa tá ligado eu me lembro que tinha uma época mano que na na adolescência final da adolescência que eu usava umas roupas da minha mãe que eram uns bagulho coloridão assim tá ligado pode crer era um bagulho bem que chamava atenção do jeito que o pai gosta até hoje só que quando eu entrei na música clássica mano aí eu comecei a me adequar aí eu comecei a ficar mais coxinha aquela coisa do sapatênis tá ligado nossa pode crer eu estive lá não há julgamento acho que a gente quando a gente vê de fora a coisa isso faz parte da normatização pra gente né ah puta eu preciso me adequar eu vou ter que jogar fora isso tudo mano e os cara que o cara chegava de camisa social calça social e eu falo por que você tá vestido assim ah eu vou tocar hoje eu falo caralho tem que tá na moda na estica como a Europa manda pra poder tocar tá ligado meio que isso assim né é porra se botar um terno sei lá um paletão porque você vai tocar qual o sentido disso então na verdade foi isso mano e aí quando você entra no armário você tem ver de ser pobre até porque mano acho que pra muitas pessoas eu vivi um pouco essa experiência muitas pessoas odeiam a periferia as favelas porque esse ódio é o que vai fazer a pessoa conseguir talvez furar a bolha no começo tá ligado isso aconteceu comigo mano eu falo humildemente sobre isso tinha muita vergonha de ser pobre e essa vergonha eu me colocava em espaços que era um espaço mais de elite tá ligado só que eu tentava ser igual não era igual a rapaziada faz hoje que vai pra faculdade tá ligado que vai com esse orgulho aqui é quebrada aqui é periferia não eu tentava me adequar tinha muita vergonha só que isso ao mesmo tempo é isso que eu falei pra você me permitiu furar a bolha e eu falo isso porque mano a favela periferia é uma bolha às vezes o que o favelado você vê às vezes isso que é foda você vê um favelado chamando o outro de playboy só que os caras não tem noção do que que é realmente um playboy que vem de uma família tal que estuda em colégio tradicional que tá ligado na minha vivência mesmo playboy era o cara que tinha tênis de marca porra mas isso aí é tipo nem é isso e os tênis não sei se eu fico com você mas pra eu me lembro dos tênis de marca na época era sei lá 200, 300 quanto playboy tava comprando tênis de mil enquanto a gente na escola lá a galera nossa caralho puta tênis era um tênis foda da hora um baita tênis bonito e tudo mais sei lá da adidas e tudo mais mas assim as vezes que a gente ia no shopping as vezes a gente nem via os tênis de mil reais assim que tão nos shoppings morumbi da vida tá ligado nem é o que o playboy de fato consome o burguês e tal é mano então a gente furou bolha acho que a experiência que você falou também a universidade pública ela foi boa nesse sentido ela é restrita pra caralho mas eu acho que pras pessoas ricas que eu conheci elas também nunca tinham estudado com um cara como eu também entendeu porque a elite vive numa bolha é difícil eles transitarem quando conhece preto quando se relaciona com preto é preto empregado tá ligado sim sim não tem uma relação afetiva que não seja mediada pelo trabalho sim então é isso acho que foi um bagulho eu falo muito sobre isso porque muita gente me fala assim nossa você é um cara que fura muitas bolhas né se eu sou conhecido por isso acho que teve esse ritual de passagem que foi passar por uma universidade pública isso me apresentou um mundo e aí foi que eu descobri o que é um playboy de verdade aí que você foi apresentado a essa personalidade pior que é parando pra pensar talvez tenha sido também um dos ambientes ali que eu convivi que tinha bastante assim uma galera diferente mas depois eu trabalhei numa escola não é não depois eu trabalhei numa escola extremamente era uma escola muito cara de música e tal e ali foi quando eu de fato conheci alguém que estudava no Dante por exemplo cara Dante porra essa escola não é 5 mil reais é então é tipo isso mas eu estudo lá da hora e aí foi quando eu comecei a ver isso mais de perto e de fato assim né existe uma questão da branquitude muito forte assim na galera que vem muito dessa classe social mais com mais grano o pessoal vê de uma forma muito esquisita assim né e eu imagino que na universidade eu tenha sido maluco também bom mas é muito bom te ouvir falar sobre essa transição e também pra galera que tá assistindo aí que faz parte de alguma coisa aí da universidade se você faz faculdade tá esquisito lá dentro fica tranquilo confia no pai qualquer coisa segue o Tiagson Tiagson você sempre coloca opiniões muito boas assim coisas muito muito posicionamentos muito corretos na minha visão assim saca eu concordo muito com o que você fala a respeito do universo ali da universidade e tal e como que é essa diferença a questão do respeito tudo isso é uma parada que a gente sempre incentiva pra galera aqui pra galera ficar esperta eu não quero te segurar e a gente não tem tanto tempo mais e eu prometi pra galera que a gente ia falar de funk 2023 a gente como eu falei pra você no canal a gente ouviu muito pouca coisa a galera ouve muito do que eu trago mas a galera sugere o máximo que a gente ouviu aqui pelo que eu me lembro de cabeça foi assim mais de agora foram o Hariel e o Salvador que eu trouxe pra galera ouvir mas eu queria ouvir sugestões suas eu queria saber de você o que você achou foda esse ano do funk recomendações pra galera aqui enfim mano o que você quiser tá ligado artistas músicas coisas tendências que você acha legal e ah tem um detalhe tem um detalhe agora falando me lembrei tem uma pergunta que eu preciso te fazer senão todo mundo vai me bater fora do eixo Rio-São Paulo como que a gente fala de funk em outros estados em outras regiões do país onde talvez seja um estilo que tá completamente afogado pelo sertanejo tá completamente afogado como que funcionam as cenas nos estados do norte centro-oeste nordeste porque pra cá chega muito pouca coisa e aí eu queria saber de você como você enxerga a cena o funk né no geral mas nesses outros lugares que tão fora do eixo Rio-São Paulo pode crer então a gente já começou a música que você tocou aí no início é do MC Saci que eu acho que é o MC Saci já tá há muito tempo no funk e ele tá morando em Minas Gerais ele mudou pra lá é um cara do Rio que saiu do Rio e ele conseguiu fazer a carreira e ter uma cena forte lá em Minas Gerais e esse disco dessa música que você tocou que chama A Internet É Tóxica esqueci o nome do produtor mano mas o DJ usa muito os metais da salsa tá ligado pode crer da hora da hora é uma mistura interessante pra caralho porra porra bem e salsa também é música de preto exatamente exatamente da hora demais caralho foda você vê como com certeza os caras não pensam isso conscientemente mas isso tudo é pensado inconscientemente é ancestralidade tá ligado é isso aí muito bem colocado inclusive isso aí vai estar em thumb no YouTube tá com toda certeza então assim na minha experiência assim mano eu acompanho muito mais a putaria tá ligado Rosi da Treta Rosi da Treta lá do Manguinhos Rosi da Treta Rosi da Treta e deixa eu ver quem mais aqui MC Copinho também MC Copinho já é relíquia do funk mas ele tá fazendo as palavras lá também de Manguinhos Rio de Janeiro de Revelações MC Saci que tá fora do eixo Rio São Paulo no Amazonas também a gente tem o Galeroso Forró de Marginal que é uma mistura de brega funk com sertanejo com funk tem uma cena muito forte assim e até sei lá no sul do Brasil a gente tem essas montagens de montagem que não essas produções chamadas de mega funk tá ligado que é mais que é um funk mais misturado com a linguagem eletrônica pode crer então a gente tem essas paradas assim mas de modo geral mano o funk ele influencia ele tem um poder de influência muito grande até no sertanejo por exemplo eu comecei a perceber que por causa do funk da letra porque quando a gente fala de um gênero musical o que constitui um gênero musical não é só as características musicais sonoras e tal mas é também a poética por causa do funk começou a aparecer expressões no sertanejo como novinha como botada como sentada tudo isso é influência do funk então as coisas se ao mesmo tempo que tem o funk nejo uma coisa vai influenciando a outra porque todo mundo vive de sociedade e teve uma música que estourou no ano passado pra caralho foi a Dana Castella com a Melody uma música que meio que sela muito bem essa parceria depois disso tem a gente fala de agronejo aqui direto detesto agronejo mas ainda assim a gente fala bastante e existe até uma tentativa de apropriação uma coisa de tipo não, a gente vai usar pra furar a bolha tem um pouco dessa intenção numa galera que tá mais ali no mainstream e tudo mais mas como tendência eu imagino que seja uma mistura que o pessoal tá experimentando pra caralho em várias cenas locais assim não é uma coisa que tá restrito só ao mainstream por exemplo pelo contrário sim pra caralho concordo é isso mesmo e agora eu lembrei desculpa mudar o assunto mas eu lembrei tem que falar do DJ K do Elipa né que também foi uma revelação pode crer a bruxaria DJ Arana também né é o DJ K do Pânico no Submundo esse cara esse cara é foda esse cara é foda o DJ K esse ano mano nossa Pânico no Submundo amassou assim puta disco queria saber até sua opinião sobre assim o que você achou dele o pessoal tá mandando aqui que DJ K não tá mais produzindo tá fazendo bruxaria e Pânico no Submundo é um disco foda até a gringa lá os caras falaram do disco e tal e aí foi engraçado ver a galera aqui que acompanha a gringa e paga mó pau pra gringa e a gringa fala puta esse é um disco foda galera não mas aí não né aí aí não esse disco não tá ligado os caras foda mas então esse disco você acha que é um disco bom assim foi um puta puta lançamento do funk em 2023 na sua opinião porra foi sim eu acho que foi importante esse acontecimento mano é duro que a gente precise da aprovação do gringo pra dar valor pro trampo do moleque mas uma coisa muito bonita mano a despretenção das coisas é muito linda o DJ K nem conhecia a revista Pit Fork tá ligado nem sei quem é eu fui atrás pra descobrir porra a despretenção é linda sim total então essas produções de bruxaria tá ligado assim como o DJ Arana também e mano também lembrei de um cara foda que é da Zona Norte que produz o Beat ZN DJ Rugal DJ Rugal DJ Dozabre DJ Salatiel porque eles é um bagulho que é ruidoso também só que é um bagulho muito ritmado tá ligado muito ritmado mano é um bagulho é muito ancestral é uma macumba da porra da hora demais enquanto que a bruxaria tem um bagulho enquanto que a bruxaria tem um bagulho vai lá continua enquanto a bruxaria tem um bagulho muito ruidoso que as vezes o ritmo não é tão não é tão destacado no Beat ZN o bagulho é ritmadão assim que da hora que da hora porra tem muita recomendação eu vou colocar aqui no chat galera anotei tudo ali o que o Thiago falou dei um enter tá no chat agora os nomes estão aí tá corram atrás vão procurar e é legal você também ter trazido uma galera que tá fora do eixo do São Paulo isso é bem importante pra galera sacar e tal e as irmãs de pau funk LGBT também nossa foda pra caralho irmãs de pau foi um bagulho quando a galera colocou na live a live caiu todo mundo tipo mano isso é maravilhoso só ficou emocionado porque é muito foda foi o bagulho que pegou muito de surpresa eu lembro até que a galera mandou eu falei irmãs de pau que porra é essa nossa foda demais galera da live que curte pra caralho só tô dando risada bom demais queria deixar um espaço pra você falar o que você quiser vai fala fala das suas páginas fala do teu livro divulga o que você precisar a gente vai levar essa divulgação também pro youtube pra galera que tá lá a intenção é espalhar teu trampo máximo que a gente conseguir do nosso lado aqui também porque tem muita gente que tá do nosso lado que precisa ouvir as coisas que você tem pra dizer então fique à vontade faça o merchan que você quiser divulgue coisas que você vai participar mano a casa é sua total mano primeiro eu quero agradecer curti demais o papo esse reencontro aqui é na hora de saber acompanhei umas paradas suas recentemente vi que você tá falando da bastante de como assim da vida do músico do Spotify essas paradas um trampo muito foda muito importante obrigado pelo espaço e é isso família vou dar uns recados aqui livro do pai tudo que você queria saber sobre funk mas tinha medo de perguntar mas também conhecido como funk no pelo ai que delícia no pelo é mais gostoso e ai acho que é esse livro acho que é o primeiro livro sobre funk escrito por um músico por um musicólogo assim tá ligado porque mano isso é importante antes do funk virar polêmica na rede social virar polêmica em jornal o funk é música porra e tem muito livro já escrito sobre funk mas nenhum por músico porque a área da música é racista enfim tudo isso foda e mano a gente também chegou a 100k há pouco tempo então a gente vai fazer uma festa na favela pra comemorar porque esse feito é coletivo tá ligado pra muita gente que quer crescer na internet quer ganhar milhões 100k não é nada mas foda-se pra mim foi uma luta isso é louco porra mano é quero convocar geral acho que a festa vai ser no começo de fevereiro em Santo André quem for de São Paulo aí só brotar da hora eu vou colar hein mano já tô marcando presença eu vou colar mesmo assim real eu vou colar e vou levar a galera junto vou levar o Ian junto vou falar pra galera da Soberana colar junto porque que nem você falou né a gente eu observo porra mano é do caralho ver você crescer e tudo mais é do caralho mesmo assim então quero tá junto sim quero porra demorou vamos aí vamos colar tá ligado vai ser do caralho e parabéns mano parabéns mesmo é um puta do feito nossa senhora difícil pra caralho bater esse número tá maluco sei lá se um dia eu vou bater nossa agradeço eu agradeço ao Ian eu falei pra ele o motel tá pago boa boa mano vai cola sim cola sim vai ser da hora vou colar vou colar real vou colar sim dizem até que vai ter surubinha de leve ô louco olha aí olha aí pode crer boa e é isso mano e aí também o último bagulho né a gente tem um projeto que eu dou aula de música na favela e aí a gente sempre pede né nesse finalzinho de ano uma ajuda quem puder ajudar tem o pix lá que é o pode invadir arroba gmail ponto com deixa eu só escrever que era o nosso podcast né tá ligado tá ligado pode invadir pod invadir né isso tudo junto tudo junto arroba gmail isso quem puder fortalecer esse trampo de aula de música de graça na favela vai ser pode invadir ou pode invadir não tem R invadir invadir termina com i só também beleza só pra escrever direitinho aqui pra galera não não mandar pro errado né e já pensou pix por engano boa pode invadir arroba gmail ponto com tá com a galera aqui mano obrigado a galera mandou pergunta mas de novo não quero não quero te segurar tô ligado que você tem horário tem filho tem coisa aí pra fazer é a vida de pai o pai é pai tá certo tá certo tá certo e deixa aqui o convite futuramente sempre que você quiser falar de funk aqui você tem um canal aberto pra ti fique à vontade e vou te convidar pra fazer mais coisas também a gente vai continuar trocando ideia aí o que precisar da rádio conte com a gente e de novo mano muito 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 legal trocar essa ideia com você muito legal de porra enfim ver tudo que você faz acho foda demais acho extremamente corajoso desde a época da universidade isso foi uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça eu tipo caralho que mano corajoso velho ô louco quando você chegou na estica assim já o pai quando o pai chegou assim eu tipo caralho puta coragem isso velho porque de fato não era uma coisa que a gente via na universidade mas a gente via muito fora dela e ficava um bagulho de tipo mano por que por que isso não tá aqui sendo que a gente fala de música e eu acho que faz muito mais sentido inclusive e eu espero que isso tenha ajudado eu sei que não mas eu espero que a faculdade tenha se tornado um lugar mais mais inclusivo um pouquinho mas é foda o Nesp é foda mas ainda assim tem um aluno meu que passou lá eu perguntei troquei uma ideia com ele e ele falou mano é tudo normativo pra caralho só que tem LEM LEM é muito legal LEM tem uma galera bem mais cabeça aberta assim mais pros cursos tipo composição é vai mudar mudaremos chegaremos lá mudaremos confere o pai muito obrigado é isso eu que agradeço demais pessoal que mandou pergunta aí e tal desculpa depois eu mando pra você o texto porque teve pessoal que mandou algumas coisas são coisas mais pontuais mas ainda assim levaria um tempinho então depois qualquer coisa eu te mando aí pra galera poder responder ou então gente canal do Thiagson lá em cima tá por favor sigam o canal do Thiagson e pô sei lá troca ideia manda DM o cara sempre tá aí sempre respondendo tem muita coisa que é legal e muita coisa interessante que vocês podem pegar aí e trocar essa ideia com o pai certo? com certeza com certeza desculpa aí família o pai é pai tem uma criança pra cuidar mas muito obrigado gente tamo junto daquele jeito tamo juntão valeu Thiagson é nóis grande beijo galera valeu beijo pra todo mundo tudo nosso nada deles depois de nós é nóis de novo e tchau tchau tchau